Vem, DJ! É um prazer ter você aqui Já comigo, Brisa, está! Junte-me, sorrador Nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Seja que eu não for sim Vamos juntos Já me dá O piseiro vai combar Vai dança assim pra mim